Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora comprar o novo passe de batalha, tá gente? Então a temporada aí, como vocês podem ver, já começa quando a gente atualiza, mostrando aquele trechinho, né? E bora comprar o passe, tá gente? Então aí a gente tem 4 personagens a primeira vez, várias armas, uma arma nova, uma camuflagem pro tanque, né? Que é uma skin de tanque, esse passe de batalha, vou falar, gente, é o melhor passe de batalha que eu já vi no COID, tá? Então, sem mais delongas, olha isso, muito show de bola, muito da hora, olha! Então, beleza, vamos vir aqui, comprar, e eu vou pegar o passe mais barato, tá gente? Que é 360 CP, tá? Então já acatei o personagem, olha que legal! Já vem a KN44, com essa skin aí, show de bola, muito legal, olha isso! Muito bacana, tá? Então eu já comprei, e as outras recompensas que tem aqui no passe, como vocês podem ver, também tem o Wepper, no caso, aí a gente tem outros personagens, a gente tem moldura, tem a HG-40, muita coisa! Olha a arma nova aí, gente, que da hora! A DR-H, tá? Bem bacana, né? Então vamos vir mais pra cá, aí aqui a gente tem o Propet, Aqui a gente tem a M4, olha essa M4, que coisa linda, gente! Muito bonita, olha! Show de bola! Essa skin tá da hora, hein? Deixa eu ver o que mais... Aqui a gente tem o Banner, aqui a gente tem a AK-117, né? Que a gente pensou que era a Maverick, que era uma segunda arma nova, mas na verdade é a AK-117. Pô, essa skin da PDW também tá bem bacana, deixa eu ver, a mochilinha é legal, a faquinha, a sniper normal, essa FHJ curti bastante, olha o emote! Tipo revoltado, gente, olha! Muito da hora, muito bem feito! Aqui a gente tem o Kruger, que no caso, muita gente adorou ele, mas só libera escalão 50 e a recompensa do escalão 50, né? Que é a DRH, mas com essa skin aí que tem uma corrente e tudo mais, tá bem show de bola, tá, gente? Então agora, sem mais delongas, deixa eu colocar o personagem aqui pra vocês verem como que é o personagem principal do Paz, que foi o que eu ganhei. Tá bem aqui, ó, Tank Dempsey. Vou botar a KN 4-4 na mão dele. Então, ó, olha isso! Muito bonita, né, gente? E... Ela não vai ser nerfada, tá? Não vai ser! Amanhã eu explico direitinho, mas não vai ter burfs e nerfs, tá? O jogo falou oficialmente isso, amanhã eu mostro. Então não fiquem desanimados com a KN, porque ela não vai ser nerfada, tá? Amanhã eu falo sem falta. E tá aí o nosso... Dempsey, aí o nosso Dempsey, né? Bacana, show de bola. KN na mão dele. Espero que vocês tenham curtido aí o passe de batalha, tá? Eu gostei bastante. Peguei o mais barato porque... Faltou a verba, né, gente? Então... Sabe como é. Aqui também chegou umas caixas novas, mas como vocês podem ver, eu não tenho sorte. Então daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá bom? Então ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E tá aí o passe de batalha comprado. Quem puder, compra, porque é o melhor passe que eu já vi no game, tá? Tamo junto, galera! É nóis!